Nós não soubemos jogar a partida, principalmente no primeiro tempo, onde impusemos um ritmo forte, a velocidade, fizemos 2 a 0, e no segundo tempo não conseguiu manter o mesmo nível de atuação, nem no condicionamento físico, lógico, e consequentemente do técnico tático também, mas ainda teve as chances claras de fazer o terceiro e quarto gol, que nós perdemos, e passamos alguns sustos, natural, porque o adversário se postou à frente, jogou, com dois, três enfiados, usando o jogo aéreo, e em algumas vezes nos trouxe algum problema, mas no geral acho que foi um jogo pela dificuldade bem jogada. Cuca, Cláudio Rezende da Rádio Itatiaia, boa noite. Eu queria que você falasse como que você viu esse time, havia uma apreensão na torcida pelo número, grande número de desfalques, por conta de jogadores convocados. Você gostou do desempenho, da formação, do estilo do jogo sem eles? Gostei, o que a gente pensou aqui é ganhar o meio campo e não ter muito jogo pelo fundo, ter um jogo mais centralizado. Então nós usamos o Iola e o Nacho como os meias centralizados, um pouco à frente do Tietchan e do Alan, fazendo duas linhas de quatro, e muitas das vezes o Alan, primeiro volante, adiantando o Tietchan no meio do Nacho e do Johan, com dois atacantes, o Sacha e o Huck, num 4-1, 3-2, e acho que a gente ganhou o setor principal do campo, que é o meio campo. A prova disso é que o Johan fez o gol por aquele setor, numa enfiada do meia, o outro meia fazendo gol, o Huck numa arrancada do meio campo servindo ao outro meia. Então a prova que deu certo foram os próprios gols que nós fizemos na primeira etapa, um jogo bastante consistente. Ô Cuca, boa noite Igor, da Rádio 98FM. Você destacou aí a atuação do Alan, e é justamente o que eu queria te perguntar, sobre as atuações dele nos últimos jogos, a importância dele tanto na marcação quanto na saída de bola, algumas críticas que o Alan recebe por tomar muitos cartões. Como você tem visto essas atuações do Alan, se ele já pode ser considerado um titular da posição, já que antes vinha tendo um revezamento entre ele e o Jair também? Bom, o Alan é um jogador que tem uma saída de bola muito refinada, ele sabe entrar entre os zagueiros, hora por dentro, hora por fora, vindo como um terceiro zagueiro pelos lados, tem uma qualidade de passe muito grande, um lançamento também muito bom e tem dinâmica. Ele tem uma marcação boa e uma saída de jogo melhor ainda. Então é um jogador, claro, que com todos esses predicados, considerado um titular nosso. Lógico que não é todo dia que se vai fazer grandes jogos, mas na maioria das partidas ele tem jogado muito bem. Boa noite, Kuka. Boa noite, companheiros. Fábio Vital, Rádio em Confidência. Até um pouquinho baseado na pergunta que fez o nosso Cláudio Rezende sobre o grupo do Atlético, hoje com muitas ausências, o grupo respondeu bem, venceu o jogo. Você, nesse momento, Kuka, está satisfeito com o grupo que você tem em mãos ou você, de repente, ainda acha que pode pintar mais alguma coisa aí para a sequência do ano? Sim, hoje nós perdemos cinco jogadores selecionáveis e a gente perdeu o Keno, que está voltando de lesão, o Tardelli, que automaticamente venceu o contrato, daqui a pouco o Bueno, que também está vencendo o contrato. Então, a gente tem discutido com o Rodrigo em cima dessas situações, agora isso é coisa interna que a gente tem conversado com a diretoria. É bom expor a dificuldade que a gente teve no jogo de hoje, por esse calor enorme que é aqui, o campo, o adversário, que é um time que joga junto já tem bastante tempo, sob o comando do Bonamigo, e nós fizemos, principalmente no primeiro tempo, um grande jogo. Então, tem que ressaltar o valor do grupo, acima de tudo. Kuka, boa noite, parabéns pela vitória, Lima da Rádio Minas. E o que me chamou atenção, é claro que você estava com o time bem mexido, mas me chamou atenção a participação do Marrone, que é um jovem muito bom de bola, muito novo ainda, mas que hoje ele perdeu dois gols, cara a cara com o goleiro, e às vezes nos passa a impressão que ele sim não aproveita a chance que é dada a ele. O que você, como ex-jogador, pode fazer para que o Marrone possa jogar aquela bola que jogou no Vasco da Lima? Obrigado. Mas é menino, a gente tem que ter paciência. Hoje ele perdeu dois gols, que geralmente não se perde, mas tem que ter paciência, tem que corrigir, tem que ensinar, muitas das vezes, e não criticar. Então esse é o meu papel, ele estava muito aborrecido no vestiário, já o levantei, falei que outras oportunidades vão aparecer, que ele tem que se preparar para quando elas vierem, matar o jogo. Ele teve uma contra o Fortaleza também, vamos trabalhar. Isso é trabalho do treinador, da gente melhorar a condição dos finalizadores, e ele tem que melhorar e vai melhorar. Agora esse trabalho é meu. Oi, Cuca, boa noite. Nelson Rafael, da Rádio Eldorado. Ô Cuca, me chamou a atenção hoje, por mais que as ausências do elenco já foram citadas, você optou, mesmo tendo no grupo jogadores que poderiam manter aquele esquema tático do 4-3-3, você optou para eu dar uma mexida ali no esquema. Muitas vezes você já falou no 4-3-1, no 4-4-2, e isso foi uma opção sua mesmo, e pode ser um esquema, um teste para você aproveitar esse esquema ao longo do campeonato? Sim, esse é um 4-1-3-2, você tem o Alan de Volante e o Tietê, centralizado com o Nacho e o Johan. Fica muito interessante com dois atacantes. Você vai ganhar o meio campo, e foi o que nós fizemos no primeiro tempo. A saída do Johan, ela pesou para nós, ele estava fazendo um grande jogo, era uma válvula de escape, depois a gente sentiu a necessidade de tirar o Hulk, de tirar também o próprio Nacho, porque são jogos incessantes, né, domingo e quarta, domingo e quarta, e a gente vai precisar dos caras no domingo lá com o esporte. Então deu para dar uma rodada também no pessoal e variar o esquema. Mas essa variação do esquema é uma responsabilidade do treinador. Você tem que saber o que você tem em mãos e tem confiança nos jogadores e no esquema. Eu tenho confiança, mudei, se dá errado, não sei o que, mas hoje não era jogo para jogar pelos lados. Na minha concepção era jogo para ganhar um meio campo, para ter um desgaste menor, e assim mesmo a gente ainda teve que equilibrar o segundo tempo com a entrada do Zaratio para dar força ao meio campo, depois com a entrada do Jair para dar mais força ainda ao meio campo, porque o adversário não sabe jogar na casa dele dentro de todas essas condições que o jogo ofereceu. E a gente soube equilibrar também a equipe na parte física. Boa noite, Cuca. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Parabéns pela vitória. Cuca, eu vou falar a respeito do entrosamento. Desde que você chegou, você vem colocando o seu trabalho no Atlético, vem fazendo substituições, perdendo jogadores para suas seleções respectivas, jogadores perdendo também pelo departamento físico ou por lesão. Como dá entrosamento para esse time, Cuca, que entra e sai jogador toda hora? O entrosamento vai ser adquirido ao jogo, os jogadores treinam juntos. Eu sempre procuro fazer treinamentos em cima de competições para fazer simulação de jogo. E eles têm o conhecimento até de treinarem juntos quando não estão no time titular. Então, a gente fica muito feliz com o resultado. A Copa do Brasil tem surpresas. Vocês viram ontem, não sei hoje como foi, mas ontem tiveram surpresas. As dificuldades são enormes. Hoje aqui a torcida lotando ao redor do estádio, fazendo festa, empurrando o time do Remo, ainda que não possa ter torcido, fizeram uma festa muito grande, a empolgação era enorme e a gente soube jogar um jogo de mata-mata. A gente soube fazer os gols, soube sofrer um pouquinho, que também faz parte do jogo, soube administrar, apenas perdemos alguns gols que poderiam ter tornado o jogo um pouco mais tranquilo para nós. Cuca, boa noite. Rafael Mendonça, Rádio da Massa Atleticana. Ainda dentro dessa questão do esquema, no segundo tempo, quando o Johan machucou, você teve que colocar o Marrone e voltou com aquela formação com três atacantes. Só que nesse mesmo período, o Atlético acabou sofrendo uma pressão um pouco maior do adversário e você saca o Sacha e coloca o Zarate. E aí o Galo volta a controlar a pressão do adversário. Esse esquema com quatro meio-campistas, ele pode ser uma boa alternativa para esses jogos que precisa de uma consistência defensiva maior? E a sua ideia com a entrada do Zarate foi mesmo voltar ao esquema anterior para controlar o adversário? Que legal a tua pergunta, cara. Uma pergunta que de quem viu e entende, sim, da parte tática. É gostoso, né? A gente discutir isso. E difícil também para você ter uma análise assim via televisão, né? Então, foi exatamente. E quando nós tiramos o Sacha, não é porque o Sacha estava fazendo uma má partida, porque nós estávamos perdendo meio-campo e você estava pronto para tomar o gol. Domingo, no Mineirão, aconteceu a mesma coisa. E eu demorei um minuto a mais. Hoje eu não demorei um minuto a mais. Eu fiz um minuto mais cedo. Equilibrei o time na parte física, na consistência e depois fui dando a velocidade para a gente matar o jogo. E as chances apareceram. Duas com o Maroni, uma com o Savinho. E em contrapartida o adversário teve algumas situações, mas mais em cruzamentos, em bola parada. E a zaga teve muito bem hoje. Boa noite, Cuca. Breno Galante, do site Deus Me Dibre. No primeiro tempo, Cuca, o Remo fez uma marcação mais baixa. A gente viu o Atlético saindo melhor com a bola, jogando mais compacto e tocando bem a bola. No segundo tempo, o Remo fez uma marcação mais alta e com isso aconteceu o que a gente viu contra o Fortaleza. O time tendo uma dificuldade maior de sair com a bola. Você viu dessa maneira também? E isso te preocupa? Não, foi isso também, mas também o desgaste nosso também, ele aconteceu no jogo, né? E nós não tivemos mais aquela movimentação que tivemos no primeiro tempo para sair jogando. Mas mesmo assim, saímos jogando quase que o segundo tempo inteiro, até correndo algum risco, até um pouquinho acima do limite, né? E o Everson trabalhou muito bem com os pés, com a mão também, numa grande defesa. O Everson jogando toda vez, mais a entrada do Alan fazendo esse serviço de saída de bola. Lógico que vai passando o tempo, o adversário pôs jogadores de velocidade, ele mudou. No primeiro tempo ele tinha uma referência, no segundo tempo ele tirou essa referência, pôs um cara que flutuava mais. O que traz um trabalho maior, ele fez uma consistência maior de meio campo também. O Bonamigo trabalhou bem. E se eu não entendo, assim, de fortalecer o meio campo, você acaba tomando um gol e vira outro jogo. Tudo pode acontecer. Então, eu acho que foi bem trabalhado de nossa parte também, foi um jogo bem pensado. Cuca, boa noite, Betinho, do Portal Fala Galo. Bom, observei que, muita coisa composta aí pelos colegas, mas que no segundo tempo você moveu o meio de campo. E em alguns momentos o jogador mais avançado da linha de meio campistas foi o Alan, que fazia a transição no início do primeiro tempo. E aí parece que o Jair ficou atrás. Eu queria que você contasse um pouquinho o que você pensou com esse meio campo que foi formado no segundo tempo com o Jair, Tietchê, Zaratio e o Alan. Porque em alguns momentos você percebe até que o Atlético teve dificuldade de retomar a aposta de bola, poucas retomadas, mas talvez em função do desgaste. Eu queria que você posicionasse. Obrigado. Sim, sim, isso, mas você ficou com um time que tem uma saída boa, o Jair tem saída boa, o Alan, o Tietchê. O Zaratio fez um quarto homem pelo lado direito, depois eu passei ele pelo lado esquerdo, pus o Savinho para a direita, para a gente ter a velocidade do Savinho, a velocidade do Marrone. A consistência do Zaratio fazendo esse quarto homem, assim como o Nath o fez no primeiro tempo. E as dificuldades aconteceram, porque o adversário se postou bem no segundo tempo. Estava com uma energia enorme, jogadores muito motivados e descansados e trouxeram a nós esse problema. Mas a gente trabalhou bem sobre neutralizar as jogadas fortes. O Jair entrou justamente porque nesse momento eles já tinham a figura do G2 como um segundo atacante e ele é perigoso. Aí o Jair sabe fazer essa contenção. Com isso eu pude adiantar o Alan, que foi lá na frente chutar gol. Eu pude adiantar mais o Tietchê também para que ele chegasse mais à frente, né? Com essa contenção que o Jair deu, que é outra alternativa de jogo também que a gente tem. É boa opção. E aí E aí Obrigado.